Em um mundo em que não todos os podcasts são iguais, um podcast tenta ser diferente. O Música Radio Creative Podcast, com Mike Russell. Como trabalho para o curso de especialização em mídias e educação, estamos aqui entrevistando a professora Jocelene Marques Ferreira, que é professora especialista em atendimento especializado da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Senador Duarte Filho. Bom dia, professora. Bom dia, professor Ivaldo. O que é uma Sala de Recursos Multifuncionais? Na verdade, professora, a Sala de Recursos Multifuncionais são os espaços físicos localizados nas escolas públicas, onde é realizado o atendimento educacional especializado, conhecido mais como AEE ou AE. Nessa sala também, nós encontramos mobiliário, materiais didáticos, pedagógicos, e os recursos de acessibilidade e equipamentos que utilizamos no atendimento a esses alunos, que são o público-alvo da educação especial, ou então que necessitem desse atendimento no contrato. O que é o atendimento especializado? Esse atendimento difere muito do ensino regular? O atendimento educacional especializado, de acordo com a Secretaria do MEC, os documentos do MEC, ele foi feito exatamente para... é um serviço, na verdade, da educação especial, que identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar as barreiras, para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Agora, realmente, ele é bem diferente do ensino regular, porque enquanto no ensino regular as pessoas se preocupam com a formação, esse nosso não. Nós trabalhamos com esse atendimento, buscando descobrir as habilidades, as competências dos alunos, e também para que a gente possa orientar os professores, descobrir as necessidades deles, quais os recursos que eles vão utilizar, para exatamente promover, de fato, a inclusão deles. Ah, tá certo. Para o funcionamento de uma sala de atendimento especializado, é preciso estar equipada com equipamentos específicos? Sim. Esse equipamento, esses equipamentos, eles falem toda a diferença, porque são exatamente esses recursos que vão nos ajudar a compensar as limitações dos alunos. E no caso de duas que têm altas habilidades, esses recursos também vão nos ajudar a fazer com que eles se interessem mais, pelos conteúdos, dar mais opções de recursos pedagógicos para eles. Bom, professora, o que é a tecnologia assistiva? E que relação ela tem com a sala de recursos multifuncional? De acordo com a CAP de 2007, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, a independência e a qualidade de vida, e o principal, a inclusão social. Ah, tá certo. A tecnologia assistiva é uma área de atuação da educação ou é exclusiva da área clínica? Elivaldo, com relação à pergunta anterior, eu esqueci de falar, você me perguntou sobre qual era a relação que existe entre a sala de recursos multifuncionais e a tecnologia assistiva. Então, nesse atendimento que nós fazemos, o professor faz junto com o aluno a identificação das barreiras, não é isso? Então, o que ele enfrenta no contexto educacional e o que o impede de participar desses desafios. E exatamente essa identificação que a gente faz para utilizar a tecnologia adequada, saber o que ele realmente precisa e procurar fazer parcerias, as agituras técnicas que já são promovidas, já são oferecidas pelo próprio governo, para que ele tenha acesso. Bom, voltando novamente aí à pergunta anterior, eu perguntei sobre a tecnologia assistiva e se ela é uma área de atuação da educação ou é exclusiva da área clínica ou médica? Ela pode ser utilizada em ambos, porque, como eu falei ainda há pouco, nós utilizamos esses recursos aqui na sala e os médicos também utilizam essa tecnologia. No caso, quando ele prescreve uma órfase, tem a prótese e tem a órfase. No caso, uma órfase, como uma aranha-mola, um facilitador para teclado, que nós utilizamos na educação específica. Mas já tem outro tipo de órfase, no caso, para facilitar o caminhar, ou até o escrever, vários que existem hoje. Até já quase robôs. Então, ele é também na área clínica. Então, todas essas áreas utilizam. Número de profissionais que atuam hoje nas salas de atendimento especializados são suficientes na rede pública? E esses órgãos especiais recebem... E esses especialistas recebem formação ou treinamento por parte desses órgãos? Nós temos, em Mossoró, até um número bem considerável de profissionais. Ainda não é... O número de profissionais que atuam hoje nas salas de atendimento especializados são suficientes na rede pública? E esses especialistas recebem formação ou treinamento por parte desses órgãos? Em Mossoró, nós temos um número considerável. Um bom número, não é? Porque nesses 10 anos, ele praticamente quadruplicou do número inicial. Então, já tem mais de 20 salas multifuncionais. Cada uma delas, em média, tem dois profissionais, que é o para o turno matutino e o vespertino. Mas ainda não é o que a gente deseja. Porque o ideal, pelo menos na política do MEC, é que cada escola tenha a sua sala de recursos multifuncionais. Porque é para facilitar cada vez mais a vida do aluno. Por enquanto, nós ainda estamos atendendo por polo. Então, essa escola, por exemplo, eu recebo alunos da própria escola e de outras escolas que não têm salas de recursos que estão localizadas aqui nesse bairro. E até de outros bairros também. Aqui nós não fazemos nenhuma objeção. Agora, por uma questão de organização, é que geralmente os alunos, até de comodidade para eles, e os do polo são os que frequentam mais. Agora, com relação ao restante, se nós recebemos formação, sim. Nós recebemos. É uma formação contínua. Tanto ela é oferecida pela própria Secretaria de Educação, como também nós, professores especialistas das salas de recursos multifuncionais, também promovemos a formação na escola. Aqui na nossa escola, por exemplo, do Artil, nós temos um momento de inclusão. A cada esta regência, nós fazemos aquele momento de inclusão, justamente para que o processo de inclusão não seja esquecido. E cada vez, até para os professores novatos, que eles tenham acesso a isso. Nós também fazemos oficinas, damos formações em outras escolas de polo. Nós revezamos. Por exemplo, eu aqui nessa sala, eu faço também estudos com professores de outras escolas, de outros polos. Esse serviço prestado pelas escolas, vem sendo bem visto por parte da comunidade e pelos pais de alunos? E os demais professores e colegas, como vem esse trabalho? Realmente, esse trabalho, ele é muito bem visto. Alguns pais... Na verdade, a possibilidade de trazer o filho para a escola, que antes eles viviam escondidos. Essas crianças, elas viviam em casa. Elas não tinham acesso à escola, porque a escola não tinha como receber. Hoje, não. Eles já têm, como trazer os filhos, claro que não temos as condições ideais em algumas escolas. Nós ainda, infelizmente, encontramos resistência de alguns colegas. Na nossa escola, felizmente, nós temos vários colegas que estão nesse processo, que participam, que ajudam, que tentam fazer o melhor pelo aluno. Mas ainda há profissionais resistentes. E muitas vezes, até nas palestras que eu faço, nas formações que eu dou, eu sempre procuro tentar sensibilizá-los. Porque só você imaginar, se fosse um filho seu, se fosse um irmão, se fosse alguém da sua família, você gostaria que ficasse como figurante numa sala de aula? Então, basta você pensar nisso. E também lembrar que essas pessoas têm poder sexual, que elas têm direito, que elas têm vontade, têm desejo. Aí elas já vêm com aquelas limitações e a gente também põe mais outras a elas. É até uma crueldade, eu vejo dessa forma. Pois não, professor. Bom, professor, encerrando aqui nossa entrevista, quero agradecer à nossa professora aqui, José Lenni Marques, e fique à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado, professora. Até outra entrevista. Foi um prazer poder colaborar de alguma forma. E eu, aqui nessa escola, eu, como consideração final, eu posso dizer que me sinto feliz. Porque a nossa escola, ela é inclusiva. Ainda falta alguma coisa, realmente falta. Ainda encontramos alguns resistentes, realmente tem. Não temos todos os recursos, que ainda faltam alguns. Mas, mesmo assim, a gente vai caminhando. A inclusão não vai acontecer como deve, sim. É verdade. Tá bom, professora. Muito obrigado. E até a todos. Tá bom. E até a todos. E até a todos. E até a todos.